Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos dentro do Polão 2008 1.6, carro top demais Estamos aqui dentro do Polão e hoje a gente vai fazer aquele vídeo que vocês curtem bastante de 0 a 100 Já faz um tempo que a gente tinha feito de 0 a 100 no Polo E hoje a gente está em um lugar bastante afastado da cidade É um lugar que quase não passa carro, lugar muito parado, que tem uma reta top Aqui não passa carro, não tem trânsito, não tem nada, não tem gente, não tem nada É no meio do mato, esquecidão E hoje a gente vai fazer um vídeo de 0 a 100 aí, vamos ver se o Pola vai responder bem aí É, estou com pouco combustível né, mas vamos fazer o vídeo aí rapaziada Vamos deixar no seu like, se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe mesmo Vamos fazer aquele vídeo de 0 a 100 com o Polo Daquele jeito molecote Espero que vocês curtam demais, vamos deixar no seu like, se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos no seu celular E é isso aí mesmo, aquele jeito Aqui tem uns carros que ele vem de trilha Que tem uma estrada de terra lá na frente, lá que os caras fazem trilha Então Então é bem tranquilo aqui rapaziada Vamos chegar lá em cima, lá pra gente fazer esse vídeo Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever aí Compartilha o máximo Olha o baleão do Polo chamando Cê tá doido, fiote E vamos fazer um vídeo aí Daquele jeito Ali onde o pessoal faz trilha, ali pro meio Ali cara, cê pode ver que é só Só caminhoneta Tals Muito top E vamos fazer aquele Aquele vídeo é um brabo De 0 a 100 Vou posicionar aqui o carrinho aqui, velho Aquele jeito E rapaziada Mano, vamos deixar no seu like Que esse vídeo é um aqui, velho Eu tô ansioso pra caramba, faz um tempo Já que a gente não faz 0 a 100 no Polo E hoje a gente tá aqui pra Pra fazer esse vídeo é um brabo Então vamos deixar no seu like Então vamos lá rapaziada Vamos esticar o polão aí até onde dá Vamos bater os 100 km por hora aí E é isso aí, velho E hoje eu quero ter uma ótima Um ótimo resultado aí De 0 a 100 no Polo Então vamos lá rapaziada Vamos fazer esse vídeo aí E é agora mesmo 0 a 100 Bora 100 km por hora 100 km 100 rapaziada Hoje foi bom até Estiquei as marchas até onde deu Vê aquelas esticadonas mesmo nas marchas Cê é louco, fiote Nossa, mano Daquele jeito, rapaziada Curti a puxadona agora, hein Cê tá doido? Chama, fiote Zero a senha aí no polão Mais pra frente aí eu vou Colocar umas velas De alta performance nele Eu não lembro o nome das velas Me falaram o nome das velas, mas esqueci já Mas é umas velas aí que dá alta performance No carro aí, deixa o carro bem mais Bem mais forte, aumenta alguma Alguma potência ali no motor E agora o que a gente faz? Depois que a gente acelera, dá os 105 ali por hora ali, dava pra dar mais Mas cê é louco, a reta acabou Ali, eu tô precisando fazer o freio também Do polo E a gente volta pra ver se tinha radar, né Daquele jeito A gente volta ali pra ver se tinha radar Mas com certeza não tem, né No meio do mato Ali não passa carro É distante de cidade Ali sai direto na rua de trilha De terra lá na frente Não tem movimento nenhum E a rodovia aqui embaixo Mas a gente vai voltar, né Pro precaução Que eu sou assim, cara Eu volto pra ver Senão eu não consigo dormir depois Olha lá, 100 Deu a reserva Cê é louco Aí não dá, né Mas Zero a 100, né Rapaziada Passou de 100 Na metade do caminho Já passou Então O carro tá muito top Aí vocês podem ver Que aqui é tudo mata Tudo mata Fechada Então não tem Não tem erro Beleza Então Pra vocês que vão acelerar Aí não fica acelerando A cidade não Aqui é um lugar Bastante distante De cidade De trânsito Aqui não tem nada Vocês podem ver Que o negócio tá É abandonado mesmo Não passa carro Os únicos carros que passam É caminhonetes Que vêm das trilhas de terra Que ficam lá pra frente O off-road Das vidas Então É bem tranquilão Vixe Não vai dar pra fazer Zero a 100 não Bateu a reserva Mas Zero a 100 no polão Aí rapaziada Espero que Espero que Ficou bom A posição da câmera E tal E é isso aí mesmo Daquele jeito Vamos deixando O like Aqui tem algumas fazendas Aqui por meio Aqui Fizeram essa reta Aqui ó Onde os caras aceleram Os caras de caminhoneta Que vem lá do barro Passa aqui a milhão Rapaziada Passa milhão Aqui mesmo Esse cara não tá nem vendo Ah Eu acho que Tipo assim Rapaziada Das última vez Que eu dei aquela puxada Não tava Não foi tão boa assim Agora Dessa puxada Que eu dei Agora eu achei Bem mais top Eu achei que Ele puxou bem mais Eu curti bastante O resultado Gostei bastante De verdade Resultado Bastante Ah cara Vou falar pra vocês Mano Eu gostei pra caramba Achei que Foi bem mais forte Dessa vez As puxadas Eu tentei esticar O máximo Das marchas Né Daquele jeito Nossa Eu ia falar Cadê meu celular O celularzão Tá aqui ó Brabo Aquela esticadora Todo nosso barulhão Chama demais Você é louco Você é louco Rapaziada O negócio Tá brabo Aquela puxadona Uma monstra E aquela reduzidona Você tá louco Fiote O bagulho bateu a reserva O bagulho já chamou na reserva Rapaziada Você é louco É fiote Tá pensando que Ficar puxando o carro Não bebe Mas o que eu não faço Pra fazer aquele vidião Pra vocês Aquele vidião brabo Que vocês curtem bastante Deu aquela puxadona O bagulho entrou na reserva Mesmo Nossa senhora Fala pra vocês Que quando vocês Dão essa puxada O negócio suga Tá achando Que é brincadeira Fiote O negócio Puxa mesmo Sem dó E vamos fazer esse vidião Aí brabo Daquele jeito Peço pra vocês Fortalecer demais Essa caminhada monstra O bagulho bateu a reserva Nossa senhora Pra acessar mesmo Não tem jeito Ainda mais que o combustível Subiu pra caramba Também complicado Ficar abastecendo o polão Aí Falar pra vocês O negócio Suga mano O negócio suga Pisando desse jeito Carro chama Fiote Mas é assim mesmo Espero que vocês curtam A puxadona Que nós deu lá atrás Lá Cê é louco Em breve Eu vou tá deixando O polo mais forte Vou colocar o filtro esportivo Vou colocar as velas De alta performance Aí você vai ver O negocinho Já chamaram Sem rapidão Mas Por enquanto Tá originalzinho Não mexi muita coisa Assim Mais escapamento Que eu alterei ali Fiz a mudança De pintura de roda Esses upgades Assim normal Assim que Nossa cara A árvore caiu ali Mano Como que nós passa Nossa fiote Deu uma chuva Aqui na minha city Rapaziada Que Que caiu Tudo as coisas Cara Caiu a árvore Começou a juver gelo Falar pra vocês O negócio foi intenso O negócio foi brabo Aí eu nem vou passar ali Arriscar Porque tem fio Tem fio Que tá no chão Aí você passa O bagulho Rela no carro Dá aquela Aquele choque Você é louco Não dá não E vamos deixar no seu like Se inscreva aí O que vocês acharam Rapaziada Vocês que acompanhou Aquela puxada Que eu dei Lá num lugar Distante da minha city E as puxadas de agora Qual que tá melhor Qual que tá mais agradando Essa daqui agradou Rapaziada Deixa nos comentários Que eu vou tá vendo Os comentários de vocês Deixa muito like E espero que Espero que esteja Não Espero que ficou bom Melhor do que aquele outro Lá que a gente fez Aquela puxada Que eu não puxei Tudo as marchas Mas dessa vez Eu dei aquela puxada Monstra nas marchas Então chamou demais Então Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Do seu celular Quase todo dia A gente tá postando vídeo Então vocês se inscrevendo Ativando o sininho E deixando aquele like Que ela fortalecida A gente continua trazendo Nossos vídeos aí Demorou rapaziada Então é isso mesmo Obrigado por tudo De coração Mesmo Ó o Up TSI Você é louco Aquele ali chama também Falar pra vocês Então é isso aí mesmo Obrigado por tudo aí Será que mais de 600 600 likes aí 14 mil inscritos aí Tamo quase batendo Graças a Deus Obrigado por tudo mesmo Fui 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 My weakness comes and goes My weakness